Eu já fiz um vídeo de um pornô um dia, sabia? Ah, tá. Com certeza. Ela era a cara da Lara Croft. Claro, com o corpo de Bob Esponja. Ué, tem esses dois serpentes por quê? Sai da siestra. Bota aí pra gente dar uma olhada. De todos, esse é o melhor mortal ataque disparado. Quem é esse cara? O Eloy. Você é muito verdinho mesmo, hein? É uma mulher gostosa, perada, gemendo, e você pergunta do cara. Como é feito, louco? É gostosa da minha prima. Mas gostosa é nojento. Que a nossa rua de mel vai começar agora. Vai pra ali, Felipe! Chupa, meu! Chupa! Meu Deus do céu. Elo! Oi, Jorge. Tudo bem? Quem tá falando aqui é o amigo do Rodrigo? Eu tô ligando porque eu tô com um vídeo aqui que muito te interessa. Rodrigo, a coisa é simples. Ou ele, ou eu. Quero saber quanto que você pode me oferecer dinheiro. Tá... De legal. Prima, eu tô sendo perseguido. Eles tão atrás de mim, eles tão na minha cola. Deixa eu pegar minhas coisas, pelo menos. Tchau! E aí, ainda? Você falou um milhão? O cara tá apagado. Ele tava com a porra do negócio? Ele ali não mostra vídeo pra mais ninguém. O que é que é essa? O 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 que é essa? Muita família aqui, muita prima. Um milhão dá pra fazer isso por muito tempo. Um milhão? Que milhão? Fugiu pra porra do meu dinheiro. Mas ele é meu primo. Eu conheci ele a vida inteira e ele não ia fazer uma coisa dessa. A gente vai fugir. Não dá pra ficar nem mais um segundo aqui. Um, dois... O que que James Bond faria numa situação como essa? Quero saber correr a cheia pra eu poder chegar lá e render os caras. Eu falo couve-flor, aí cê entra. Vamos lá! Vamos lá! Se a gente estiver pelo menos pegando fogo, eu te mato. Um, dois, três! Não acredito em você, James Bond! Essa razão tocou a promoção do milhão. Ganhei! Ganhei! Iupi! É uma bela vagabunda, né? Como é que é? É vagabunda, mas é minha irmã! Cadê? Cadê a porra do dinheiro? Que impediça! Cala a boca, todo mundo! Rodrigo! Achaque ele! Tô muito me sentindo no Missão Impossível. Tô muito me sentindo no Missão Impossível. Olá, Valérie aqui com uma cool movie fact! Josh Hutcherson read the entire Hunger Games trilogy in 5 dias, para preparar o seu role as Peter. Para esses e mais movie facts, click no mais vídeos. See you! Obrigado.